E você vai ver agora imagens impressionantes, absurdas, de pessoas sendo tratadas como bichos. Os repórteres Bete Luquez e Edilson Santos flagraram cenas deprimentes num abrigo público para deficientes mentais no Rio de Janeiro. Eles têm nome, sobrenome. No passado tinham família, mas foram abandonados. Hoje vivem à margem da sociedade, à beira da indigência. Apáticos praticamente não saem da cama, que muitas vezes não tem lençol. O colchão está em condições precárias. Em dias tão quentes, o chão da varanda parece o melhor lugar. Este é o centro integrado da criança e do adolescente em Conceição de Macabu, a 220 quilômetros do Rio. Mas aqui vivem 90 homens com deficiência mental, que têm entre 24 e 48 anos. O abrigo é responsabilidade do governo do estado. Nos cômodos, o mau cheiro é muito forte e os casos de sarna são frequentes. Não há chuveiros, banhos, somente com baldes. Há nove meses, a Defensoria Pública recebeu denúncias e notificou os responsáveis. Uma cama ao lado da outra. Nesta casa, a superlotação preocupa os defensores públicos. Os pacientes ocupam a sala. Vejam só, naquele quarto há uma beliche, o que não seria adequado para portadores de deficiência dormirem. E até a cozinha virou dormitório. Para cuidar dos internos, existem apenas 10 funcionários por turno, segundo a coordenadora do abrigo. E não há médico de plantão. Nós temos um médico que está prestes a se aposentar, mas ele dá assistência aqui. De acordo com o governo do estado, existe um projeto de reforma da unidade. O projeto está pronto, finalizado em dezembro do ano passado, com orçamento pronto. Já está sobre a mesa do Pesão, do secretário de obras, que é o vice-governador, para ser licitada essa obra. As pessoas que estão aqui ficam esquecidas. E o que eu vejo, assim, como se a decadência de um estabelecimento tivesse passado para a decadência da vida dessas pessoas. E hoje a gente tem uma situação, assim, de muito abandono. A Secretaria de Obras do Estado do Rio informou que o projeto teve que ser refeito e foi devolvido para a fundação responsável pelo abrigo. Portanto, ainda não há prazo para o início da reforma no local.